Uma correria só aqui nessa TV hoje, uma loucura! O negócio é o seguinte, agora a gente vai falar de artesanato, a Esther tá aqui comigo, bem-vinda mais uma vez, Esther, viu? E olha só, hoje a Esther trouxe um presente açaçaço pra gente. Vamos mostrar o que que é? Letícia, vem cá. Olha só que a gente trouxe de presente aí pra você, a Esther vai ensinar a gente a fazer um quadro em homenagem ao Dia das Mães. Isso mesmo. Vamos mostrar então o que que a gente vai utilizar hoje pra fazer essa belezura aí em casa. Então lista aí pra você na tela, pra você ir anotando, tá certo? Pra fazer em casa. Então uma moldura crua, tá? Ela trouxe uma moldura aqui pra gente, uma moldura em madeira, mas tem vários tipos de material que você pode utilizar, tá certo? Essa moldura é mais longa, mas tem essas molduras mais quadradas. Cola quente, cola quente, tá gente? Isso aqui é cola quente, pra quem não sabe, no I99 você encontra a pistola, as colas e tudo mais, tá? Depois disso, verniz mordente, que a gente vai utilizar também. Coloquei um pouquinho aqui nesse daqui, mas é mordente, né? Verniz mordente. Verniz mordente. Pincel cabo reto. Cabo amarelo. Que é esse daqui, ó. Tinta glaze. Essa aqui. Que é essa tinta aqui. Tinta glaze. São várias cores. Ela trouxe uma rosa, uma azul, uma verdinha também. Então são algumas tintas bem legais. Tinta PVA, que é a tinta normal pra você pintar, né? Que são as tintas PVA. Pinta bolinha. Depois disso, a gente vai utilizar também um papel laminado ou alumínio. Sabe aquele papel que você tem em casa, que você embrulha carne, né? Pra assar no forno. Então, papel alumínio normal que você tem em casa, você vai utilizar, você retira e corta no meio, como ela fez aqui, tá? Um pedaço um pouquinho mais longo. Depois disso, você vai ter também os materiais auxiliares, né? Que é a tesoura, o pincel de cerda macia, o papel toalha, que é muito importante ter. Papel toalha também, então, quer dizer, a cozinha e o artesanato estão ali juntinhas, né? Rolinho de pintura, que também a gente vai utilizar. Cola branca, pinta bolinha, que a gente já colocou aqui. E um tecido estampado ao viés. O que que é isso? O tecidinho estampado, caso eu faça como nesse quadro aqui. Ah, entendi. Que aqui eu usei o pinta bolinhas. É verdade. E daí aqui eu usei o tecido. No fundo. No fundo. Que lindo. Maravilha. É. Isso daí. Maravilha. Vamos começar o nosso artesanato de hoje, então. Nós vamos usar, basicamente, a cola quente, tá? Vou puxar um pouquinho pra cá. Ela tem que estar bem quente mesmo, porque o trabalho todo é em cima da cola quente. A cola quente também, viu, gente? Isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um relevo com ela. Ah. Tá? Na moldura. Você vai fazendo um relevinho. Eu vou trabalhando, vou deixando ele bem legal. Aham. Como eu tenho, né, essa pistola aqui empurrar o bastão, então eu já corto ele em pedaços, que daí me facilita o trabalho, tá? Tem algumas pistolas que é só você apertar e elas já saem. Elas já saem. Outras, como essa, você tem que empurrar a tinta. É. Aham. Aí eu faço a lateral toda, bem, de qualquer jeito. Ou se você quiser, você também pode colocar ela reta. Ou fazer coraçõezinhos, de repente. É, qualquer um. Você pode inventar, né? Qualquer motivo. A criatividade mais legal é você realmente usar aquilo que tá na sua ideia no momento. Entendi. Porque nós vamos fazer uma lateral, tá? Esse daí. Ok. A cola quente vai continuar quente, porque depois nós vamos fazer a aplicação da bonequinha, tá? Perfeito. Depois que ela seca aqui, a gente tira os fiozinhos, que sempre tem esses fiozinhos da cola, né? Eu tenho que aplicar o verniz mordente. Uhum. Pra poder fazer a aplicação do papel laminado. Que é esse verniz aqui. Isso. Daí vamos colocar um pouquinho aqui no... Uhum. No... Vou colocar aqui pra você. Então, esse aqui é o verniz mordente. Mordente. Você vai conseguir tirar. É. Eu coloco o batoque pra ficar mais protegido. Mais seguro, né? Na verdade. Isso. Você pode abrir com a tesoura facilmente. Uhum. Aí você coloca o verniz mordente. E a aplicação pode ser com pincel de cerda macia. Deixa eu limpar ele um pouquinho. Então. E tranquilo aqui. Nossa, a cola seca muito rápido. Seca. Seca na hora. Aham. Se você pegar aqueles porta-retrato que você não aguenta mais... Não aguenta mais ver o porta-retrato, né? Não aguenta mais ver o porta-retrato, né? Não aguenta mais ver o porta-retrato. Repagina ele todinho. Pega, passa a cola quente. Passa cola mordente. E faz uma coisa bem legal. Maravilha. Olha que lindo, gente. O que que eu vou fazer agora? Ele tá ok, passadinho lá. Uhum. A gente pode... Faço isso em toda a volta. Faço isso em toda a volta. Daí eu vou selecionar agora... Eu já cortei o pedaço do papel laminado. Entendi. Eu vou cortar ele ao meio mais uma vez... Tem a parte fosca e tem a parte brilhante, meu gente. Vai usar a parte brilhante, então. A parte brilhante porque depois, quando eu for utilizar a tinta glaze, a parte brilhante fica mais interessante no trabalho. Entendi. Então, corta com a tesoura. Não usa a tesoura de pano, usa a tesoura de papel, outra coisa. Então, aqui, ó, no caso, a moldura, ela tem o cantinho, tá? Então, eu vou colocar pra ele sobrar aqui, nessa parte. Entendi. Tá? Eu não posso ter... Chegar aqui... Colocar na medida mesmo. Vai sobrar lá. Vai faltar, aliás, né? Então, eu coloco ela aqui, tá? Posiciono ela um lado pra finalizar. O outro lado vai sobrar, depois eu tiro com a tesoura. Então, eu vou com o meu pincel de seda mais durinha e vou bater aqui pra ele ficar lá... Que ele gruda na hora. Que ele gruda na hora, tá? E daí, com esse pincel que ele tem a seda mais dura, ele vai posicionando lá o papel laminado, ó. Que legal. Bem legal, né? Muito interessante. Aí, que já tá saindo um pouquinho fora, vamos puxar um pouquinho mais pra dentro. Vai... Dá pra ir ajeitando totalmente. Dá pra ir ajeitando. Perfeitinho. Aí, você pode recortar aqui o excesso. E aqui, pra ficar bem certinho, porque você vai fazer os quatro lados, né? É verdade. Você posiciona e recorta. Aqui também, esse excesso, você recorta fora. Uhum. Tá? Aí, com o pincel, você ajeita. Aí, você vai, passa o mordente pro outro lado e continua do outro lado. Perfeito. Então, essa parte já foi. Essa já foi. Depois, aí você tem um trabalhinho bonitinho, assim. Tá? Completo esse aí, já. É. Já fiz ele prontinho, tá? Ele tá coladinho, tá prontinho. Agora, nós vamos usar a pátina glaze. Deixa eu fechar aqui o mordente. Nesse caso aqui, eu usei uma pátina azul. Nesse caso aqui do lado, eu usei uma pátina verde. Agora, porque essa é mamãe de menino e nós vamos fazer a mamãe da menina. Nós vamos fazer a pátina cor de rosa. Tá legal? Então, esse mesmo pincel aqui, nós vamos usar pra passar a pátina, tá? O que a gente esticou lá, tá? Vai passar por cima. Eu passo por cima. Isso. Né? Na lateral inteira. Espalha bem, então. Espalha tudo. Não faz mal que fique um pouco grosso em alguns lugares, que vai dar um efeito bem legal também. Depois que eu passei, eu pego o meu papel toalha e vou tirar o excesso. É, pra ela não secar, tá? E daí, ela vai valorizar o brilho por baixo e também não vai tirar todo o cor de rosa que tá lá. Então, eu não posso esperar secar. Eu tenho que tirar na hora que eu tô fazendo. Aí, se eu achar que tá muito cor de rosa, quero mais brilho, passo mais uma vez o papel. E ela fica só nas ranhuras, então? Fica só nas ranhuras. Fica só nas ranhuras, tá? Vamos fazer o outro lado. E daí, eu quero mostrar como é que faz pra colar o tecido. Porque o pinta-bolinhas é a coisa mais fácil, né? Usa a tinta PVA, pinta nas três de mãos e faz o seu pinta-bolinhas ali. Como você fez aqui. Olha só. Vamos mostrar aqui, Letícia. Então, o que ela fez aqui? Aqui, dá a impressão que é um tecido que tem no fundo e não é. Nesse fundo aqui, ela passou a tinta, né? A tinta branca. A tinta branca. A pátina glaze azul. Uma vez na horizontal. Um lado e outra vez na vertical. Perfeito. E depois, só colocou as bolinhas com pinta-bolinhas mesmo. Uma tinta PVA branca. Isso. Maravilha. Pra você valorizar a cor. Porque a pátina glaze era um pouco transparente, tá? Ok.